É isso aí pessoal, domingo 17 de fevereiro de 2019, estou aqui em Santos, mais uma vez um vídeo falando sobre a cidade, falando, olha, para vocês terem uma ideia, estou aqui na esquina das ruas Xavier Piena, que é aquela rua ali, e Manuel Tourinho, antes de falar no assunto principal, eu até vou mostrar esse trecho aqui, olha, tem restos assim de armazéns antigos, ali, esse prédio, para quem mora, quem morou, mora nesta região aqui, lembra que é o prédio da Alcyon, que era uma fábrica, não sei se está em funcionamento aqui, mas era uma fábrica de sardinhas, de beneficiamento, de industrialização de sardinhas emlatadas, eu lembro que eu morava perto daqui, e, especialmente aí nos comecinhos dos anos 80, final dos anos 70, às vezes havia vazamento de amônia, então a gente ficava assim, com um cheiro forte na rua, e era esse prédio aqui da Alcyon, na rua Xavier Piena, estou aqui para falar, aqui nessa região aqui, chamada de Olteirinhos, e eu justamente estou aqui para falar, sobre um monumento, em homenagem ao trabalhador portuário, o monumento O Portuário, esse aqui, claro, é uma homenagem, uma justa homenagem, ao trabalhador, né, nesses mais de 100 anos do Porto de Santos, que justamente, conseguiram, né, fazer o crescimento do Porto de Santos, hoje, muita coisa é mecanizada, automatizada, tem muitos equipamentos, mas nos primórdios, né, era assim, né, e ainda existe esse, vamos dizer assim, trabalho, né, braçal, especialmente quando se fala internamente, né, às vezes nos navios, existe também fora, para levar até os equipamentos, né, então aqui, essa estátua, ela está aqui desde 2010, porém, originalmente, ela foi concebida para ficar no outro lado do Porto de Santos, lá, vocês estão vendo ali, lá à frente, vamos puxar um zoom, lá à frente, aquele prédio ali, é o Moinho Paulista, então, um pouquinho à direita dele, ficava, justamente, perto dos armazéns, ficava aí, o monumento, em 1996, o que aconteceu? Com a construção de, de silos, e de, outros armazéns mais altos, praticamente, a, essa estátua, lá naquele local, ela ficou engolida, por esses armazéns, por esses silos, então, é que, até, surge uma, uma, certa comparação, como se o trabalhador portuário, estava sendo, ficando sufocado, depois, então, houve aí, a construção da avenida Perimetral, que é essa avenida aqui, então, aí, decidiram, enfim, transferir, aí, a estátua de lá, para cá, e está aqui, até hoje, esse aqui, um local, fizeram uma praça, bonita, né, uma, arborizada, um gramado, enfim, tem um simbolismo, muito, outra coisa, que eu queria falar, dessa região aqui, de outeirinhos, eu já falei, em vários vídeos, eu gosto de frisar bem, outeirinhos, era um, outeiro, quer dizer, um pequeno morro, então, eram, dois outeirinhos, que ficavam, perto daqui, na verdade, bem perto, do mar, ali, então, atualmente, existe, se você ver, mais perto, ali, do cais, tem um monumento, em homenagem, a Nossa Senhora de Fátima, justamente, um dos outeirinhos, ficava ali, e o outro, ficava mais, vamos dizer assim, perto, da bacia do Macuco, e, interessante, que existem, uns detalhes históricos, dessa região, de outeirinhos, por quê? Se a gente voltasse, no tempo, olha, se a gente voltasse, em cerca de 30 anos, 40 anos, aqui, onde está essas pistas, onde está essa pista aqui, essas pistas todas, na verdade, ficava um clube, o Clube Portuários, exatamente, os Portuários de Santos, o Clube dos Portuários, era aqui, se eu não me engano, a Associação Atlética dos Portuários de Santos, o nome oficial, aqui, a Rua Xavier Pinheiro, que é essa rua aqui, e o clube, ficava aqui, justamente, onde hoje, há essas pistas, com o passar do tempo, foi construída, uma nova sede, curiosamente, fica, nesta mesma rua, aqui, só que, lá, pertinho do morro, que aí, já muda de nome, Joaquim Távor, essa aqui, a Rua Xavier Pinheiro, depois ela, se transforma, após o cadastro, o canal 3, na Rua Joaquim Távoro, pertinho, ali, onde tem a Portuguesa Santista, então, o clube, foi transferido, para lá, então, isso, há 40 anos, assim, atrás, a gente, estaria, vendo, aqui, os portuários, que era um clube, que tinha, baile de carnaval, tinha um playground, inclusive, quando os bondes, foram extintos, em Santos, um dos bondinhos, remanescentes do sistema, ficava aqui, justamente, na parte do playground, do clube, isso, claro, depois de 1971, ficava aqui, quem lembra, né, quem vai, lembra, dessa época, que tinha um bonde aqui, eu lembro de que eu vinha, eu não era sócio do portuários, mas eu cheguei a vir algumas vezes, algum evento, não lembro, mas, quando eu era criança, eu lembro do bonde aqui, o bonde que a gente brincava, há outro detalhe, que a gente pode voltar, no tempo, vamos agora voltar, mais uns 100 anos, mais ou menos, uns 110 anos, não sei, aqui, eram grandes terrenos, pertencentes, a, a um, um proprietário, cujo nome, o apelido, era Macuco, exatamente, era, um, vamos dizer assim, uma, eram grandes terras, grandes terras, né, essas terras, eram chácaras, aqui nessa região, de outeirinhos, já, os outeirinhos, estavam sendo demolidos, para ampliação do cais, mas, ele, era, o proprietário, a família, Macuco, depois, essas terras, foram vendidas, para que fossem construídos, o bairro do Macuco, né, o bairro do Macuco, a expansão do Porto de Santos, com a criação dos canais, então, a cidade começou, aí, a se desenvolver, então, era uma, uma terra, né, vamos dizer assim, um terrenos grandes, da família Macuco, aqui, agora, se a gente voltar mais do tempo, vamos dizer assim, 1800, 1790, olha só, hein, sabem o que era aqui, aqui, era, provavelmente, a família, da família Macuco, deve ter comprado, era, justamente, uma espécie de fazenda, ou chácara, né, de nada mais, do que da família Andrada e Silva, exatamente, José Bonifácio, de Andrada e Silva, aqui, o José Bonifácio, pretendia, exatamente, nesse local aqui, encerrar os seus dias, como um fazendeiro, querendo, cuidando das plantas, já era, na época, olha só que interessante, o José Bonifácio, nas suas terras, antes de haver independência do Brasil, né, muita coisa aconteceu antes, então, os planos dele, era ter uma vida pacata, cuidando, naquela época, do comecinho do século XIX, ele já não tinha escravos, não admitia escravos, nas suas, nas suas propriedades, né, então, ele já tinha essa consciência, né, de liberdade, né, então, justamente, na chácara dos Outeirinhos, é interessante, que os Outeirinhos, os morros, eram um, relativamente, eram pequenos morrinhos, mas, não eram tão pequenos assim, e olha, para você ter uma ideia, de onde a gente está, agora andei um pouquinho, mais para frente, né, notem ali, adiante, um navio de cruzeiro, exatamente, ó, da MSC, porque ali, é o terminal, com cais, olha só, quanta história, quantas coisas, que a gente passa por aqui, que é um lugar, aparentemente, né, hoje em dia, apenas pistas, apenas pistas, lá, de Amazon, é uma avenida, muito importante, para Santos, especialmente, porque, agilizou aí, o transporte de cargas, e também, até mesmo, a gente usa, né, os passageiros, também usam, então, são detalhes, interessantes, que a gente, tem que, registrar, contar essa história, por quê? Porque, é uma história, que vai sendo apagada, notem, o clube portuários, que existe aqui, não tem nenhum vestígio, somente a memória, da gente, é que vai lembrar, que existe aqui, o clube portuários, e também, ali, a memória, vamos dizer, histórica, do bairro do Macuco, né, que era, justamente, o, ele gostava, de caçar macucos, o proprietário, já contei, essas histórias aqui, mas vale a pena, então, justamente, o apelido dele, era Macuco, então, virou, ele adotou o nome Macuco, no seu sobrenome, e, também, a fazenda, de José Bonifácio, de Andrade Silva, o sonho dele, e, depois, não se concretizou, porque, ele virou, claro, um grande nome, da, vamos dizer assim, da política, nacional, e, os dias pacatos, que José Bonifácio, esperava ter, depois, não se concretizaram, mas, fica registrado, que aqui, era uma fazenda, com criação de plantas, e, provavelmente, alguma lavoura, alguma coisa assim, gado, né, lembrando, que estou falando, de uma época, que não existiam os canais, ou seja, aqui, tudo, nessa época, do José Bonifácio, eram terrenos, alagadiços, e, os canais, propiciaram, né, justamente, aí, a, ocupação das terras, em Santos, até a praia, ok, é isso aí pessoal, um pouquinho de Santos, olha, sempre, eu queria agradecer a você, que sempre, comenta, que, dá sugestões, é, agradecer demais, um abraço a todos, lembrando, que sempre, essas pesquisas, são, não são pesquisas, que eu faço, definitivas, e sim, pontos de partida, para despertar a curiosidade, de quem quer conhecer, um pouquinho mais de Santos, e pesquisar, isso tudo, você encontra, hoje em dia, no Google, né, você procura lá, você vai encontrar, especialmente, aí, no site, Novo Milênio, do jornalista, Carlos Pimentel Mendes, que faz um trabalho, fantástico, de, de pesquisa, né, e, então, é bem interessante, então, como eu falo, aqui eu faço um trabalho, vamos dizer assim, humilde, para aqui, despertar essa curiosidade, e, in loco, a gente pisar aqui, né, pisar no solo, histórico, de Santos, ó, o porto movimentado, containers, vocês reparem aqui, a avenida também, apesar de ser um domingo, bastante movimentada, né, é isso aí, terminando a imagem, com homenagem aí, ao trabalhador portuário, do porto de Santos, que hoje, está aqui, ok, grande abraço, e até a próxima.